O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Os professores da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul decidiram entrar em greve nesta terça-feira, 1º de agosto. A paralisação foi definida durante a assembleia realizada nesta manhã em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre. A greve deve acontecer até a sexta-feira, 4º de agosto, quando uma nova reunião discutirá se a paralisação continuará ou será encerrada. O motivo do manifesto da categoria é o novo parcelamento dos salários dos servidores do Estado. Nesta terça-feira, foram depositados mais R$ 450,00 nos pagamentos, cobrindo 13% da folha de pagamento, somando R$ 650,00 já pagos. Em TAPs, até o momento, somente a Escola Miguel Nunes Rebelo aderiu à greve. As escolas Nossa Senhora do Carmo, Coronel Patrício Feira Rodrigues e Gaston Augusto Santos César não confirmaram se irão aderir ou não à paralisação. Em contato com a direção da Escola Vicentino de Sousa Bastos, foi informado que as aulas seguirão normalmente.